Uma jovem identificada como Tainá Colares é assassinada depois ali da ponte que liga o conjunto Tancredo Neves ao terminal rodoviário Lucilio Portela. O delegado Francisco Costa Barretta e sua equipe investigam essa morte. O autor dessa morte a polícia já sabe. Olha, nós estamos investigando. O crime não tem autoria conhecida, é um crime de alta complexidade. Essa moça, apesar da juventude dela, ela era ex-parceira do índio que foi morto, era envolvida com tráfico de dólares, receptação. Ela vivia envolvida com os indivíduos da zona sudeste de Teresina ali, do sítio e do Renascença. Inclusive, no dia da morte dela, nós verificamos que ela estava na danceteria Rale, ali no Diceu, até por volta de uma, duas horas da manhã, de lá saiu. E tinha outros indivíduos lá próximos a ela e ela foi seguida. Nós temos alguns indicativos, porém, nós estamos investigando para juntar todas as provas e prender os criminosos. Nós sabemos que ela vinha seguindo, inclusive, ela recebeu os primeiros disparos ainda na entrada da ponte, né? Na ponte que dá acesso ao Tancredo Neve, ali para o Parque Rodoviário. E ela tentou fazer a volta e não conseguiu. E foi abatida. Delegado, com a experiência do senhor, ela está ligada realmente ao submundo das drogas, a morte dela? Não, das drogas eu não posso te dizer assim diretamente. Agora, ao submundo do crime, eu não tenho a menor dúvida. Ela era uma pessoa que vivia. E é como eu tenho dito repetidamente, quem se envolve no submundo do crime só tem dois caminhos, cadeia ou cemitério. Não tem outro local. O senhor já tirou o nome e não quer dizer para não atrapalhar as investigações? Não, não é nem questão de ter o nome e não dizer. A investigação é sigilosa. Agora, eu estou reunindo as provas. O delegado Danúbio, que agora mesmo surge aqui, com a coisa tão clara como o sol do meio-dia em Teresina, que ele surge agora, é o responsável pelo caso. Ele está trabalhando. No caso, você vê que a investigação é sigilosa, mas com certeza ele vai chegar já ao denominador comum, que é quem? Identificar os matadores e prender do mesmo jeito que tem prendido outros casos mais complexos. O delegado Francisco Costa Mareira, da Delegacia de Homicídios, falando da morte da jovem Tainá Colares, na lente. E estou na tela da Ponderosa TV Antena. 10.